Vamos chegar a ver como é que é o fato. Vamos chegar a ver como é. É uma notícia estraníssima. E guardate chi la sta leggendo oggi per noi. Vamos chegar a ver como é. É uma notícia estraníssima. 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 Mas não tem a possibilidade antes. O seu nome na sabbia, assim, por divertimento, não é escrito mais ao mar? Eu vado ao mar, felizmente, mas, porra, outras coisas não interessam muito. Então, se você tem tantos soldados como esse sceico, o que fareia de clamoroso? Bem às pessoas, farei bem ao mundo que nos encontramos hoje, muito caridade farei. Lei? Pura, sim, sim. Então, usar o dinheiro para os outros? Sim, sim, esse momento é sempre. Não é a grandiosidade minha, por que o pequeno posso fazer alguma coisa com as outras? A grandiosidade, para mim, é tanto. Não me lembro se sou uma pessoa que precisava. Um recorso interebo é gastar tantos soldados. Fazer ver a gente que me sou divertido, e depois se o recordar. E então? A grandiosidade que eu posso escrever em mente, que me sou divertido. Estão comentando uma notícia um pouco estranha de um sceico que fez escrever o seu nome na sabbia, a um quilômetro e meio de profundidade, em modo de deixar ele indelebível. Sur um isola? É sepeçado quando morre. Não serve. Ah, não serve. Não serve. Se pode viver em outro modo, se pode viver. Então, farei para fazer outras coisas para bem. Deixa uma boa obra, faz algo bom para a pesquisa, para os jovens, para os jovens, para os jovens, que é uma boa coisa para deixar, que deixar o seu nome não serve a nada. Se você tiver um dinheiro, o farei? Ah, o farei? Bem, pelo menos. Pode ser uma satisfação pessoal. Que coisa escreveu na sala? Que belo, o mundo é belo para quem se pode gostar. Que coisa é? O que é? O filho do filho, Omar! Olha, Omar, quanto é lindo! Espire tantos sentimentos! Mi piace. Lo sapevo. Sei astuto como o chacal, audace como o leão. Lo sapevo. É forte como... Bem, deixamos perder. Não se diria. Eppure é assim. Assaggami, assaggami e diventaremos amici. Hai vinto. Lo sapevo. Aspettami. Dove? Sì, ho capito. Ma che li faccio io a queste arabe? Boh! A cosa? A cosa? Avete tante soldi? Mi comprei queste signorine. Gosto bene cose. Sì. Beh, io lo penso benissimo perché l'arabe è la persona che si dà tutti i gusti del mondo. Quando si innamora di una ragazza, di una donna, gli manda una varia piena di dollari per poterlo conquistare. E non lo conquista con le parole, sennò attraverso i soldi. Tutto per loro lo fa i soldi. Per loro vuol dire gli arabi. Giorno. Giorno. Non lo so, una casa, una famiglia, forse con una buona situazione economica in seguito e poi per gli altri forse aiutare le famiglie bisognose. Beh, pure io, anche e soprattutto per il lavoro. Tipo a me piace ballare, aprire una scuola di ballo. Con i soldi si ha molte possibilità. Che cosa scriverebbe? Cosa le piacerebbe lasciare scritto? Il mare è bello. La spiaggia è bella, l'acqua è bella, qua specialmente a Montesilvano. Ci vado poco perché fa male un ginocchio che devo operare. Dico, sia per i soldi, era meglio che andava ad aiutare le persone che hanno bisogno. Mi diverteste la mattina e la sera? Non farei niente. Io non ricapisco quella persona là. Quella lo fa soltanto per se stesso, per lasciare qualcosa di se stesso. Lei mi ha fatto una pazzia nella vita? Cioè, spendere dei soldi che magari le sono rientrati così inaspettatamente per qualcosa di folle? Tantissime. Che cosa fa? Di tutto. Per esempio? Che ne so, quando c'è i soldi in tasca poi nemmeno se le ricorda le pazzie che fa. Spende così all'impazzenza? E quando non ci sono è che si trattengono dai soldi. Lei? Capiato mai di fare una pazzia con dei soldi che magari non aspettava che si ritrovato? No, i soldi che mi sono ritrovato non aspettando non mi ho mai capito. E fare una follia in generale, una spesa? Mi ho sempre guadampiato i soldi. E non avevi fatto una spesa folle? Ma la spesa folle no, casomai di divertirmi a fare una nottata in un night, sì, la spesa folle no. Lei l'ha fatta la nottata in un night? L'hai fatta? Una. Molte. Ecco, sono soldi ben spesi quelli? No, con senno di poi no. Lei? La stessa cosa dico. Non sono ben spesi? No. Meglio allora scrivere il nome sulla spiaggia? No, sì, sì. No, no, no. Poi, se la nottata in un night, uno può spendere, credo, 500 euro, 1000 euro, no? Ma quello invece avrà speso miliardi, credo, sicuramente. Quanto si spende a passare una nottata in un night? Eh, dipende da quando finiscono. Quindi, volendo spendere tanto, a quanto si può arrivare? Anche a 2000, al 2005. In una notte? Sì. E poi si è soddisfatti dopo che si è... Non è capitato di spendere 2000 euro in una notte? In un night? Era un po' troppo. Quanto è il massimo che ha speso? 7800 euro. Quindi, diciamo, se lei fosse uno sceicco, come li spenderebbe i soldi? A parte aiutare gli altri, ma facendo qualcosa per se stesso? Night? No, non credo. Ho fatto troppe nottate, quindi... Mi è stufato pure quello. Poi è arrivata una certa età, ci si calma, giustamente, si riflette sempre sulle cose. E lei come li spenderebbe volendo fare qualcosa per se stesso? Se io fossi uno sceicco? Un'area. Ecco, moltoテ... Io vivo a Berecià, dal 58. Come mai vieni qui? Sono nativo di altri perché sbagliai a prendere moglie qui. Eh... Sbaglia? Non dovi andare perché ci sono una bella bardace! É uma bella, é uma bella, é uma bella, é uma bella, é um dia, eu estou aqui, por dois meses ao ano, torno, ecco. Mas se a lei tivesse tantos soldados, que você faria? Eu faria tudo, por exemplo? Agora se vive jornalmente, não é que se vive... Agora se vive... Então não tem uma grande despesa que lhe piacerebbe fazer? Não tem a possibilidade, se vive jornalmente, não tem nada. Não deixo me lembrar, porque a riqueza, a saúde é a coisa mais bonita, mas são as coisas mais frutas, são tantas coisas mais frutas. Você nunca escreveu seu nome na sabbia? Não. Se você escreveu, eu escrevo. Se não escreveu, escreveu. Se a lei tivesse tantos soldados, que você faria? Ah, a caridade. A caridade. A primeira coisa, ajusterei a chiesa. Se eu avrei uma vingida, a primeira coisa, ajusterei a chiesa. Porque eu, por a chiesa, é tudo, é toda a minha vida. Infatti, é que eu faço a beneficência para a chiesa. E agora, mas, você joga a máquina? Não, não. Eu veni a ver, a tende, que eu vou colocar a gente aqui. Ah, então, você agora tenta de vincar para poder ajudar a chiesa? Sim, sim. E quanto joga para investir? Ah, não, eu veni a 4 ou 5 euros e depois me ne vado. Se não vince, basta. Se vince, é tudo a chiesa? Sim, tudo a chiesa, sim. Infatti, a outra vez, eu dou 250 euros. Porque você vai vindo. Porque eu veni a vincar. E você vai perder? E você vai perder, é muito? Mas, não, 4 ou 5 euros, porque depois eu não veni a chiesa. Me ne vado e é terminado. Então, você joga com a benedição? Sim, do Senhor. Sim, sim. Quando eu venho, eu faço o segno da cruz e digo, Senhor, se vim, é para a chiesa. Grazie. Allora, boa fortuna. Obrigada.